E nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês 3 presentes das abelhas que você pode dar pra alguém no Natal Então vem comigo pra ver esses presentes, vamos lá Seja bem-vindo e seja bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal Abelha Nordestina Eu sou Jatson Luiz E nesse vídeo galera eu vou mostrar pra vocês 3 presentes envolvendo as abelhas Que você pode dar pra qualquer pessoa aí Show bem bonitinhos que você talvez vai ajudar aquela pessoa com alguma coisa E também vai deixar ela bem feliz por ser bem bonita Se vocês gostarem do vídeo não se esqueça de deixar o seu like pra estar ajudando a gente a crescer aqui dentro do YouTube Agora vamos para o conteúdo E esses 3 presentes é pra deixar sua casa bem decorada É um presentinho e o último é uma coisa que você pode fazer que pode mudar a vida de uma pessoa no quesito em questão das abelhas Então bora lá pro terceiro lugar O terceiro lugar nada mais nada menos do que é o favo de leão do pote Isso mesmo, eu mesmo já fiz esse produto aqui Já fui desenvolvido há muitos anos ele envolvendo as abelhas Mas é um presente que é bem bonito E tem muitas pessoas que quando eu fiz aqui, quando viro, achou bem bonito Então tá passando o vídeo dele aí pra vocês enquanto eu tô falando É bem bonito mesmo Ele quando fica no claro da luz Fica esse resplandecedor Fica uma coisa maravilhosa E é uma coisa que é feita pelas abelhas Eu apenas faço colocar a serinha dentro ali do vidro Coloco dentro da colmeia e as abelhas puxam O que eu faço apenas é colocar o meu líquido dentro do pote de vidro Mas é uma coisa bem louca, bem bonita aí Que vocês podem dar de presente pra alguém E você acha que é barato isso aqui? Isso aqui não é barato não, rapaz Isso aqui, onde foi desenvolvido? Custa até R$70,00 um vidinho desse aí Então você pode dar de presente esse vidinho aí pra qualquer um E o segundo presente envolvendo as abelhas é similar ao primeiro Só que esse presente é um kit, né? Essas fotos que estão passando pra vocês eu peguei do Google Se o dono por acaso a vez assistiu esse vídeo Saiba que eu não estou tentando pegar conteúdo de ninguém pra mim, né? Esse conteúdo é de vocês Apenas eu estou colocando aqui pra representar o vídeo Então tá aí, né? Esse aqui é o segundo presente É uma coisa linda, maravilhosa Que tem favo de mel no pote E também tem os favos de mel cortado dentro de vasilhas Super decorados Que pode estar enfeitando O armário de sua mãe, uma mesa Pode estar enfeitando tudo, né? Eu gosto de colocar uma luzinha detrás desse spot de mel Porque fica brilhando numa cor vermelha, laranja Que é a coloração do mel Vai depender da coloração que é o mel Mas isso aqui, você pode ter certeza Pode dar de presente pra qualquer um Que vai decorar a casa, vai deixar bem bonita Mesmo que alguém ali não goste de mel Mas diga que vai enfeitar, vai ficar muito bom E o mel é uma coisa super, super duradoura Que pode passar anos e anos Mas mesmo assim ainda vai prestar Porque o mel é 100% natural, rapaz É feito pelas abelhas Então tá aí o segundo presente Que você pode dar pra alguma pessoa E o primeiro presente Que você pode entregar pra uma pessoa Ai, eu já sou teu amigo Ele tá doidinho pelo enxame de abelhas sem ferrão Então um presente bom aí Que você pode dar pro seu amigo aí Ou então pra sua amiga Ou então pra qualquer pessoa que você gosta E que gosta das abelhas É um enxame de abelhas sem ferrão Isso mesmo Um enxame de abelhas sem ferrão Além de poder mudar a vida daquela pessoa Se tornar a profissão dela A pessoa vai gostar Porque já imaginou você ganhar um presente assim Um enxamezinho de abelhas sem ferrão Tanto faz, semelipona, trigona, scapnotrigona Oxontrigona Tanto faz Seja qualquer abelha Mas qualquer abelha sem ferrão Envolvendo essas Que a gente gosta de cuidar Que todo mel ponticultor cuida É muito bonito a gente ganhar Já imaginou você ganhar um presente Então aí, hein, rapaz Enxamezinho de abelhas sem ferrão, hein Você iniciar na mel ponticultura, hein Quem sabe um dia você se tornar um mel ponticultor grande Então tá aí Esse é um presente muito bom Eu queria mesmo ter um presente Eu vou ganhar algum enxame de abelhas sem ferrão Eu ganhei um enxame de jandair Estou muito feliz Porque é uma rainha aqui do Nordeste brasileiro Então tá aí Essas três sugestões envolvendo as abelhas Que você pode dar de presente de Natal Pra qualquer uma pessoa aí Que goste realmente das abelhas E galera, esse é o vídeo Espero que vocês tenham gostado Eu sei que os presentes aí É envolvendo as abelhas Mas aí é um vídeo específico Pra aquela pessoa Você gosta daquela Você tem uma pessoa que gosta Das coisas das abelhas E tá doidinho pra algum presente Envolvendo elas Tanto faz Se é roupa de apicultor Enxame de abelha Então alguma coisa que ela bem queria Sobre as abelhas Então tá aí Três sugestões Pra você dar esses presentes Pra qualquer pessoa É muito bonito isso aí Principalmente O favo no pote E aquele outro kit Que é envolvendo o mel Ali das abelhas O favo É bem bonito Eu já coloquei aqui em casa Na luz Atrás de uma luz Fica muito bonito Fica muito brilhoso A casa Porque fica brilhando Na cor do mel Então tá aí Esses três presentes Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Se vocês gostaram Não se esqueçam De deixar o seu comentário Qual o presente aí Se você fosse dar Envolvendo as abelhas Pra alguma pessoa Qual seria esse Deixa aqui nos comentários Que eu quero saber Sua opinião E claro Se gostou do vídeo Não se esqueça Se inscreve no nosso canal Pra estar ajudando o canal A crescer aqui dentro do YouTube É um canal de curiosidade Sobre as abelhas Estamos aqui dentro do YouTube Já faz mais de seis anos Então Gostou do vídeo Se inscreva no canal Não se esqueça não Os presentes são do Natal E seria um dos melhores Presentes do Natal Que eu ganho na minha vida Sua inscrição aqui Então se inscreva aí no canal Pra acompanhar novos vídeos Se você gosta de canal De desenhos animados Então eu tenho uma boa aqui pra vocês O canal da minha amiga Está aqui na descrição Se você gosta de desenhos animados Passa lá Se inscreve E ajude ela A conseguir os duzentos Trezentos E mil inscritos Sem se inscrever lá E diga que veio pelo nosso canal Mais uma vez Muito obrigado Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Tô saindo galera Fui Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON